Posso viver assim Acordar de madrugada Sempre anestesiada Mas eu sei que Não dá mais Posso até fingir Que vivo num conto de fadas Tua palavra não me apala Mas a verdade diz Vem pra cá Deixa eu só passear no tempo Eu não peço eterno Sou sincero E se tudo passa como o vento Quem sou eu pra duvidar Eu pra duvidar Se eu quiser ficar Se eu quiser chorar Quem sou eu pra me parar Eu pra me parar É que o sabor do fim Sempre deixa uma marca Dá uma sensação amarga Mas a cicatriz Vai fechar Deixa eu só passear no tempo Eu não peço eterno Sou sincero E se tudo passa como o vento Quem sou eu pra duvidar Eu pra duvidar Eu pra duvidar Eu pra duvidar Se eu quiser ficar Se eu quiser chorar Quem sou eu pra me parar Eu pra duvidar Eu pra duvidar Eu pra duvidar Gritar Se eu quiser tentar Quem sou eu pra me parar, eu pra me parar Os desfios, os tropeços, os atalhos, recomeços Os caminhos que eu perdi pra me encontrar Se eu quiser ficar, se eu quiser chorar Quem sou eu pra me parar, eu pra me parar Me dá, se eu quiser tentar Quem sou eu pra me parar, eu pra me parar Se eu quiser ficar Quem sou eu pra me parar